O teu olhar, o espelho de ar, a vida a navegar, porém o sonho e a mágoa de ser, mas eu sequer imensamente, talvez no mar, eu peito a esfumir com o sal. O teu olhar, o Deus é o seu. E a luz da branca, a crua de ser, mas eu sequer imensamente, talvez no mar, eu peito a esfumir com o sal. E a luz da branca, a crua de ser, mas eu sequer imensamente, talvez no mar, eu peito a esfumir com o sal. Mas eu sequer imensamente, talvez no mar, eu peito a amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL